Olá, tudo bem? Vamos entender o que é a taxa Selic e como ela impacta na vida dos consumidores? Creio que se não conhece, já ouviu falar pelo menos alguma vez na vida. Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a taxa básica que o Banco Central, por meio do COPOM, Comitê de Política Monetária, determina para controlar a inflação, a alta dos preços. Essa pauta tem ganhado destaque na mídia, principalmente com o boletim Fox divulgado pelo Banco Central, destacando a possibilidade da taxa Selic fechar em 10%, com diminuição prevista de 0,5%. A evidência torna-se relevante quando as projeções de médio prazo já atrasam o percentual previsto para 9%. Quando a Selic está em alta, as taxas de juros para financiamentos e empréstimos normalmente estão em alta também, fazendo com que o crédito fique mais caro para as empresas e consumidores. Isto desestimula o consumo. Agora, se temos uma baixa, perceba a relação inversa, mas crédito no mercado por ser mais acessível, que incentiva o consumo, aumentando a circulação de dinheiro. Entretanto, com o aumento da demanda, a inflação pode entrar em cena. Neste contexto, a Selic pode ser controlada para fazer esse equilíbrio no mundo dos negócios, dos consumidores e na variável giro econômico. Na qualidade de contador, saliento que a queda da Selic afeta os negócios e, consequentemente, são relevantes para os consumidores, no qual destacamos a possibilidade do aumento do consumo e da demanda por mais produtos no mercado, que, por sua vez, provocará mais emprego e renda. Neste contexto, reforça a importância da Selic para que possamos ter uma economia equilibrada, dos setores e de nós, consumidores, além de precisarmos cada vez mais aproveitar o momento para o investimento consciente, a fim de transitar nesta onda de flutuação da taxa Selic da melhor forma possível.